Fala pessoal, tudo bem? Então, Rafaela Giordano aqui e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do texto dissertativo argumentativo. Hoje a gente vai conversar sobre o desenvolvimento. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, seguir todas as redes sociais do Vitrine, no Instagram, no Twitter, no Facebook. E se inscrevam no canal, nós estamos liberando materiais diariamente para vocês aqui no YouTube de forma 100% gratuita. Vamos lá? Bom, gente, para começar, a gente tem então o tópico frasal, que é geralmente o que a gente começa o nosso parágrafo de desenvolvimento. Lembrando que nós devemos ter pelo menos dois parágrafos de desenvolvimento justamente porque um argumento aparece em cada um dos parágrafos. Bom, o tópico frasal, ele geralmente vem no início do parágrafo, mas ele não apresenta uma estrutura fixa, né? Você pode colocar após um exemplo, após um dado estatístico, como a gente vai ver aqui em algumas estratégias argumentativas hoje, mas você pode colocar ele na ordem que você quiser. Tudo bem? Esse tópico frasal é justamente uma ideia base para o parágrafo. No desenvolvimento, você tem que se perguntar sempre o porquê. O porquê daquela sua tese, o porquê do seu encaminhamento argumentativo. E fazendo essa pergunta do porquê para o tópico frasal, para essa ideia base, você vai ter o seu argumento. E aí você vai ter que explicar o seu argumento nos períodos seguintes. Por isso que eu coloquei aqui que a ideia deve ser desenvolvida nos períodos seguintes. Tudo bem? Para isso, a gente vai precisar de argumentos embasados. Depois do tópico frasal, você vai precisar colocar o seu argumento e o seu embasamento. Não vale jogar uma informação solta. Você sempre deve desenvolvê-la, explicá-la e embasá-la. E como que você vai fazer isso? É o que a gente chama de repertório sociocultural legitimado e produtivo, no caso do Enem. É você explicar realmente e mostrar para o seu leitor, para o seu corretor, o porquê de você estar colocando aquela informação. Você não pode simplesmente colocar uma informação e deduzir que o próprio leitor, o próprio corretor vai inferir essa informação. Você deve relacioná-la e aí com isso você já vai estar colocando um embasamento para o seu argumento. E aí a gente tem algumas estratégias argumentativas. A gente tem, por exemplo, como colocar por um contexto histórico, por um evento histórico. Isso, o contexto e o evento, são o que a gente chama de alusões históricas. Então a gente pode citar, por exemplo, o Massacre do Carandiru, se a gente estiver falando do sistema prisional brasileiro. A gente pode falar sobre a Segunda Guerra Mundial e algum feito da Segunda Guerra Mundial. A gente pode fazer diversas comparações não só no Brasil, mas na história mundial, tudo bem? No caso, se o tema em relação ao Enem, por exemplo, geralmente é um tema relacionado ao Brasil. Você pode sim utilizar de contextos e alusões históricas de fora do Brasil, mas você sempre deve fazer a retomada e mostrar ao seu leitor que você está fazendo uma comparação, tudo bem? Através de um contexto histórico, de uma situação histórica qualquer. Um outro caso é você utilizar de uma citação, de um argumento de autoridade. Então você pode fazer uma citação de um filósofo, de um historiador, de um pensador qualquer e é legal você colocar a área, pelo menos que ele é, o que ele é, para que fique um argumento de autoridade, tudo bem? Outra coisa também muito interessante é você colocar um exemplo. É basicamente você pegar um fato que tenha ocorrido ou uma situação que tenha ocorrido que sirva de exemplo para o seu argumento, mas é importante a gente ressaltar que esse exemplo ele deve ser relativamente comum. Então ele deve ter sido colocado nos principais meios de comunicação. Então, por exemplo, se a gente estiver falando da questão racial, a gente consegue, por exemplo, agora falar da questão do George Floyd nos Estados Unidos, em Minnesota, porque isso foi um caso mundial e que a gente consegue fazer essa exemplificação para poder tratar, por exemplo, sobre a questão racial nos Estados Unidos. E caso a gente queira trazer para o Brasil, a gente poderia sim utilizar e fazer essa retomada, como eu falei. E isso também estaria ligando o exemplo com a comparação. A comparação, ela está presente na maior parte dos casos, justamente porque a gente tem como comparar situações, nações, legislações. Então, é bem comum e é o que as pessoas acabam fazendo mais. E não tem nenhum problema em fazer o que as pessoas estão habituadas, né? A causa e consequência, ela é uma questão muito interessante, assim como a oposição, que é o próximo ponto, porque você consegue colocar nos dois parágrafos de desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, por exemplo, você pode falar a causa, no segundo você fala a consequência. E aí, lá na conclusão, você vai deixar ainda mais claro sobre a sua tese e qual é o seu ponto de vista. A oposição também, você pode, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, falar um ponto positivo e ter um argumento para isso. E no segundo parágrafo de desenvolvimento, o ponto negativo. Mas é muito importante que você não tenha uma contradição ao longo do seu texto. Então, tome esse cuidado, mas é super válido também de utilizar as duas estratégias. E o último da lista que eu estou colocando para vocês, mas essa lista é infinita, você tem diversas possibilidades, tá? Não são só essas, é você utilizar de um dado estatístico, né? E aí, ele também está muito ligado à questão do exemplo. Só tem um porém, pessoal, porque vocês devem, de alguma forma, para qualquer uma dessas situações, colocar alguma fonte. Tudo bem? Um contexto histórico, obviamente, você não precisa de uma fonte, porque é um dado histórico. Mas, se você está colocando um dado estatístico, uma citação, uma comparação, você tem que ter alguma fonte para que esse repertório seja legitimado. Lembrando que o repertório deve ser legitimado, produtivo. Então, você tem que mostrar ao seu leitor, ao seu corretor, o porquê que você está utilizando e de onde você tirou isso. Você não pode tirar da sua cabeça. Tudo bem? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, vocês tenham entendido. Porque o desenvolvimento é uma parte principal e muito importante para a redação de vocês em qualquer vestibular. E alguns concursos públicos também. Então, eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Qualquer dúvida, vocês podem sempre me procurar lá no Instagram. É arroba rafelajordanaprofi. E me deem um feedback por lá ou aqui pelo canal do Vitrinha Acadêmica no YouTube. Não se esquece de se inscrever, tá bom? Até a próxima!